Uma pessoa forte e intensa, que queima tudo como se fosse o sol. Essa é a história de um garoto que tinha o sonho, o de ser o segundo samurai mais forte do país, logo depois do seu irmão. Mas ele acabou se tornando o ser mais poderoso já registrado nos pergaminhos de Kimetsu no Yaiba. O primeiro caçador de demônios, o criador das respirações e único a chegar próximo de matar Musa. Essa é a história de Yurichi Tsugikune, seus poderes, sua jornada e o seu legado. A respiração do sol ainda vive na forma da dança para o deus do fogo? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês. Então eu espero que todos estejam muito bem hoje com um vídeo de história para vocês. Daquele que é o maior caçador, o maior espadachim de todo o demon slayer. Kimetsu no Yaiba, o primeiro de todos, o criador de todas as respirações. Não preciso nem dizer que vai ter spoilers do mangá se você só acompanha o anime. Então eu espero que você se divirta com isso, aumente o seu conhecimento sobre esse mundo maravilhoso. E agora com vocês a história de Yurichi Tsugikune. Yurichi e seu irmão gêmeo Michikatsu nasceram no clã Tsugikune durante o período Sengoku. Uma época em que gêmeos eram considerados um presságio extremamente ruim. Yurichi em particular nasceu com uma estranha marca de nascença em sua testa. O que levou o seu pai a declarar que o mataria. No entanto, sua mãe ficou furiosa e conseguiu evitar tal ato. Ficou combinado então que Yurichi seria enviado ao templo para se tornar um monge quando ele fizesse 10 anos. Apesar da crença do seu pai de que aquela marca trazia azar, ela na verdade concedeu a Yurichi uma incrível capacidade física. A capacidade de ver o corpo dos seres vivos em total transparência. Yurichi cresceu muito diferente de sermão Michikatsu. Recebendo comida e educação muito mais pobres e simples do que o sermão. E vivendo confinado a uma pequena sala longe de todo o resto da casa. Até os 7 anos, Yurichi era considerado surdo porque nunca falava. E era constantemente encontrado agarrado ao lado esquerdo de sua mãe. É revelado mais tarde que ele na verdade havia percebido a doença dela que havia enfraquecido o seu lado esquerdo. E estava sempre ajudando ela a se apoiar enquanto caminhava. Por causa disso, Michikatsu o achava lamentável. Mas ainda assim, sermão sempre se escondia nas costas de seu pai para ver Yurichi. E acabou lhe dando uma pequena flauta artesanal como presente para confortá-lo. Um dia, aos 7 anos, enquanto Yurichi assistia Michikatsu praticando balanços de espada. Ele sorriu e falou pela primeira vez em sua vida. Declarando a sua intenção de se tornar um samurai assim como o sermão. Surpreendendo Michikatsu. No entanto, Michikatsu rejeitou esse sentimento. Pois era sabido que Yurichi seria enviado ao templo quando completasse 10 anos. Ainda assim, um dos homens de seu pai encarregado de treinar Michikatsu. Decidiu entreter Yurichi. Mostrando-lhe uma postura simples da técnica de espadas. Inesperadamente, a criança Yurichi entrou em ação. E depois de assumir esta postura, deu 4 golpes rápidos contra o homem. Chocando o sermão que apesar de seu treinamento, nunca havia conseguido acertar nenhum golpe. No entanto, Yurichi não suportava a sensação de bater em alguém. E acabou renunciando ao seu objetivo de se tornar um samurai. Quando os garotos completaram então 7 anos, a mãe deles veio finalmente a falecer de sua doença. Levando Yurichi a ir ao quarto de sermão durante a noite para contar a ele as notícias e se despedir. Enquanto ele planejava sair para o templo durante aquela noite, ele expressou gratidão a sermão e afirmou que sempre se lembraria dele. E cuidadosamente guardou aquela flauta que Michikatsu havia feito para ele tantos anos antes. Muito tarde, foi revelado a Michikatsu através do diário de sua mãe que Yurichi na verdade sabia de sua doença. E se preparou para lixar a noite em que ela morreria justamente para proteger o sermão de ser despojado de seu título de sucessor da família. Mas isso teve um efeito contrário e fez Michikatsu desenvolver uma inveja e ódio intensa por Yurichi. Um gênio de potencial desperdiçado. Dez anos depois, Michikatsu se tornou um samurai e se casou e fez uma família com filhos. Mas uma noite, um demônio atacou seu acampamento. Foi rapidamente morto esse demônio pelas mãos do próprio Yurichi, que havia retornado e veio em socorro do sermão. Mas pediu desculpas por não ter sido capaz de salvar seus subordinados. Torcido pelo ciúme, Michikatsu abandonou sua família e se tornou um caçador de demônios. Treinando sob a tutela do próprio Yurichi. E durante esse tempo, ele treinou e aperfeiçoou suas habilidades de espada com ele. E eventualmente, Michikatsu despertou a sua marca do caçador de demônios e também desenvolveu um estilo de respiração derivado do sopro do sol. Conhecido como o sopro da lua. Eventualmente, os dois se separariam e Yurichi continuaria se fortalecendo e caçando demônios. Enquanto Michikatsu, frustrado por ser incapaz de superar o sermão, além de temer a morte fatídica daqueles que despertavam suas marcas e morriam aos 25 anos, acabou persuadido por Muzan Kibutsu. E se tornou um demônio. Assim nasceu a primeira lua superior chamada Kokushibori. Yurichi nasceu com o dom dos deuses. A respiração do sol era suprema e basicamente foi dali que se derivou todos os outros tipos de respirações e sopros. Como ninguém conseguia alcançar o seu nível, ele trabalhou nas forças de cada um de seus discípulos, aprimorando e criando ramificações daquilo que vieram se tornar em outras respirações. Assim, as técnicas derivadas da respiração do sol, por fim, surgiram. As outras habilidades de Yurichi são incríveis, como a marca natural dos caçadores que gera recursos físicos aprimorados. O usuário recebe força sobre-humana, velocidade e técnicas de respiração aprimoradas. Sua força e velocidade podem rivalizar facilmente e até superar a de demônios. Alguns fortes caçadores despertam a marca, embora ao custo de serem amaldiçoados e morrer quando completarem 25 anos de idade. Ao contrário de todos os outros usuários de marcas, em sua época, Yurichi foi capaz de desafiar o destino e viveu até os seus 85 anos de idade. Atualmente não fica claro porque Yurichi é imune aos efeitos da marca. Ao contrário de todos os outros usuários, ele nasceu com esta capacidade naturalmente. Ele é sem dúvida o caçador de demônios e o esparachim mais forte em toda a história da série. Já que foi ele quem encurralou Musan Kibutsuji e o colocou à beira da morte. Yurichi tem a capacidade de ver o mundo transparente, permitindo que ele veja os músculos, o fluxo sanguíneo, o movimento conjunto de seus oponentes. Ele pode prever e antecipar com precisão os movimentos e ataques de todos os seus oponentes com esta habilidade. Ao contrário de todos os outros usuários, ele nasce com essa capacidade naturalmente. E por fim, a respiração do sol. Nenhuma das técnicas do sopro do sol foi mostrada diretamente. No entanto, Yurichi em sua velhice demonstrou ter utilizado isso em sua batalha contra Kokushibo 400 anos antes da história atual. Na mitologia japonesa, Kagutsuji é o deus do fogo. De acordo com a mitologia shintoísta no momento do parto de Kagutsuji, a deusa Izanami, sua mãe, não aguentou o calor e veio a morrer. Seu pai, o deus Izanagi, ficou perturbado com a perda de sua esposa e num ato de fúria, sacou sua espada mágica, a Ame no Ohabari, e cortou Kagutsuji em pedaços. Do sangue de Kagutsuji, que respingou da espada de Izanagi, se originaram várias divindades. Porém, temos ligações interessantes entre a respiração do sol original e a dança do deus do fogo. Nas lendas de Amaterasu, a deusa do sol que vivia em uma gruta e todos os dias sai para iluminar os dias, é dito que um dia ela se irritou com o sermão Susanoo e se trancou em sua gruta, se recusando a sair. Temendo a escuridão, os deuses pediram a Uzume, a mais engraçada das deusas, para que tentasse convencer Amaterasu. Uzume não utilizou de meios termos e iniciou uma dança de forma provocante. Tão divertida que os deuses caíram na gargalhada. Curiosa, Amaterasu não aguentou e entreabriu a pedra que fechava a gruta. Ela viu a deusa dançando e não resistindo, soltou sua primeira gargalhada e saiu para sempre de sua caverna celestial. O mundo estava salvo por conta de uma dança. As grandes dúvidas que surgem na história de Yoriti é por conta do sopro do sol. Ninguém foi capaz de aprender ou utilizar este tipo de respiração. A dança é o sopro do sol ou esta arte continua sendo algo há muito perdido nas linhas do tempo? A dança para o deus do fogo pode ser uma parte da respiração do sol e não apenas um derivado como os outros sopros. Kokushibou afirmou que a respiração do sol ainda existe junto de um painel onde podemos ver Tanjiro. Poderia ter sido passado para Sumiyoshi, o ancestral de Tanjiro, pelo próprio Yoriti na forma da dança do deus do fogo. Já que Sumiyoshi não aguentava a versão completa da respiração e a dança do deus do fogo pode ser apenas o conceito fundamental, básico de toda a técnica da respiração do sol. Um bom exemplo é que podemos tirar com Shinobu que utiliza a técnica de respiração dos insetos. Um sopro derivado da respiração da água. Nesta variação suas formas não são chamadas de primeira forma ou segunda forma e sim dança da borboleta ou dança da centopeia. Então a dança para o deus do fogo pode ser apenas uma das muitas formas para a respiração do sol. E você pode pensar que a dança do deus do sol poderia ser algo muito parecido com o já existente sopro das chamas. Mas não é. A dança é algo a mais. Yoriti deve ter passado tudo para Sumiyoshi e eles eram muito próximos, talvez bons amigos. Yoriti deve ter visto em seu amigo a ternura que nunca viu em seu irmão. Os brincos de Hanafuda podem ser uma homenagem ao maior de todos, passado de geração a geração pela família de Tanjiro. Como memorial, outra razão pela qual a dança do deus do fogo pode ser um fragmento do sopro do sol é que a dança permite que o usuário se mova sem se sentir cansado. O pai de Tanjiro era tão frágil e magro, mas era capaz de dançar o dia todo e também cortar a cabeça de um urso gigante com bastante facilidade. Yoriti foi capaz de preservar sua força mesmo em sua velhice. Ele possuía a mesma força de quando ele estava no auge. Ele sempre estava no auge. Yoriti possivelmente transmitiu a respiração na forma de uma dança para Sumiyoshi, porque naquela época ele era incapaz de utilizá-la. O sopro do sol era inalcançável. Sumiyoshi possivelmente passou a dança como um ritual cerimonial para garantir que ele continuasse sendo transmitido a cada geração até que alguém fosse capaz de utilizá-lo. Sumiyoshi não seria capaz de lidar com o estilo da respiração do sol, mas um dia alguém o faria. A dança do deus do fogo sendo uma versão mais fraca do sopro do sol para que humanos normais pudessem resistir e se aprimorar, passando de geração em geração. Seus corpos se tornando e se acostumando com a dança do deus do fogo. E à medida que se passava essa técnica ao usuário, mais se aproximava da respiração do sol. Sumiyoshi não possuía nenhuma cicatriz e possivelmente com a dança do deus do fogo começou a preparar sua família e as próximas gerações para serem capazes de dominar este poder. Tanjiro nasceu com uma pequena marca de nascença. E Tanjiro acredita que a sua marca foi devida a uma queimadura em sua infância, mas muito conivente uma cicatriz no mesmo lugar da marca do caçador. Possivelmente a próxima geração da família Kamado, se existir, deve ter um filho nascendo com a marca original. Assim como Yorichi. A dança do deus do sol no japonês é chamada Hinokami Kagura. E no mundo real elas também existem. As danças de Kagura são realmente coisas antigas e basicamente apresentadas como oferendas aos deuses que datam basicamente a partir do século VIII. Elas surgiram daquele mito de Amaterasu, a dança que fez a deusa do sol voltar a iluminar o mundo. Yorichi estava vagando nos meados dos anos de 1500. E as danças de Kagura já existiam antes mesmo do período Sengoku. Yorichi pode ter criado o sopro baseando-se na dança Kagura. Em vez de reunir discípulos e dar a eles o conhecimento, ele transmitiu a origem aos ancestrais de Tanjiro. E assumiu que quando chegasse a hora certa, alguém tão talentoso como ele também encontraria a respiração do sol. Yorichi faz uma citação dizendo Quem domina o caminho sempre chegará ao mesmo lugar. Aqueles que dominam a dança do Deus do Sol e a utilizam para combater demônios sempre encontrarão o caminho para a respiração do sol. A dança do fogo é o sopro incompleto do sol. Um quebra-cabeças montado por séculos. Passado de pai para filho em todas as gerações, junto com os brincos Hanafuda. A família Kamado utiliza o estilo de respiração em uma cerimônia ritual praticada a cada ano novo, onde o usuário de estilo de respiração oferece ao Deus do Fogo uma dança do pôr do sol ao nascer do sol, para evitar doenças. A dança é composta de 12 segmentos repetidos, do pôr do sol ao nascer do sol. No entanto, existe a décima terceira forma, ainda desconhecida. E quando a última peça for montada, o poder da chama primordial vai se reacender. Uma única pessoa não pode dominar a respiração do sol, mesmo que você dedique sua vida inteira a ela. Mas o que acontece quando se colocam gerações em treinamento? Pouco antes de sua morte, há pelo menos 85 anos, Yorichi lutou contra o seu irmão gêmeo, desta vez transformado em um demônio, Kokushibo. Apesar de sua idade extrema e cegueira aparente, ele rapidamente ganhou a vantagem na batalha com um único movimento, cortando a garganta de seu irmão. O próximo golpe seria fatal. Kokushibo sabia disso, mas esse golpe nunca veio. Por 60 anos, apesar da sentença de morte de 25 anos de vida imposta pela marca do caçador, Yorichi, de alguma forma, sobreviveu até chegar em sua velhice. O maior espadachim do mundo, que lutou contra incontáveis demônios, incluindo seu poderoso irmão, e até mesmo o próprio Muzan, morreu ali no campo de batalha, de pé, por conta de sua velhice. Uma morte tranquila e natural. Naquele dia, a sua vida se foi, mas não o seu legado, que vivia na respiração de cada caçador, nas cicatrizes de demônios poderosos, e no medo causado por um par de brincos. O sol não se apagará, enquanto a dança for feita. A dança que impede a escuridão de dominar o dia. Estas são memórias que se aderem a alma, lembranças de mais de 400 anos atrás, onde ninguém era tão poderoso como dois irmãos, e não havia ninguém para suceder as técnicas de respiração. Técnicas tão aperfeiçoadas, e que poderiam desaparecer do mundo. Não somos tão grandiosos, não somos nada, além de um pequeno fragmento da longa história da humanidade. Alguém que pode superar nossos talentos, pode ser uma criança agora. Todos vão chegar ao mesmo lugar, não se preocupe, nós apenas devemos alcançar o fim de nossos dias, sentindo nada além de tranquilidade. E esta é a história do maior caçador de todos. Yorichi, o que você acha que gostou desta história? Acha que alguém pode herdar o sopro do sol, ou uma nova variação? Vai surgir. Eu espero que você tenha se divertido com este vídeo, e se você gostou, deixe um like, compartilhe a show, os amigos aqui para o canal, porque é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem. Fui. Fui.